E a presidenta Dilma Rousseff comemorou o dia do diplomata no Palácio do Itamaraty com a formatura da turma 2010-2011 do Instituto Rio Branco. Veja como foi a solenidade em que a presidenta afirmou que o século XXI é o século do conhecimento, onde a qualidade do ensino e o domínio da tecnologia e da inovação vão definir a melhor posição dos países no mundo. Veja como foi. Embaixador Jorge Lamazier, diretor-geral do Instituto Rio Branco, fará a apresentação dos formandos agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco da turma 2010-2012. Senhora Presidente, com autorização de Vossa Excelência, apresentarei agora os formandos da turma de 2010-2012 agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco. O prêmio Lafayette de Carvalho e Silva é concedido aos dois primeiros colocados no concurso de admissão à carreira de diplomata. Pelo primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2010, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva e medalha de prata com o secretário Gustavo Meira Carneiro. Pelo segundo lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2010, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de bronze, o secretário Guilherme Lopes Leivas Leite. O prêmio Rio Branco é concedido aos dois primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de vermelho, o secretário Fabiano Bastos Moraes. Pelo segundo lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de prata, o secretário Carlos Gustavo Carvalho da Fonseca Velho. Nesse momento, a turma Milena Oliveira de Medeiros tem a honra de homenagear a senhora Raimunda Carneiro, mãe da colega Milena Oliveira de Medeiros, a professora Sara Burkitt Walker e a assistente de chancelaria Cristiane Xavier dos Reis Zambelan. Apresento agora a relação completa dos formandos da turma de 2010-2012 do curso de formação do Instituto Rio Branco, com base na lista de antiguidade na carreira diplomática. Gustavo Meira Carneiro. Guilherme Lopes Leivas Leite. Fabiano Bastos Moraes. Michael Nunes Lawson. Gustavo Reis e Marquete. Luciana Vasques Farnese. Felipe Sair Martiningue. João Eduardo Gomide de Paula. Pablo Pérez São Pedro Romero. Luísa Bertuol Tati. Carlos Gustavo Carvalho da Fonseca Velho. Maria Eugênia Zaboto Pulino. Frederico Oliveira de Araújo. José Joaquim Gomes da Costa Filho. Rubens Dionísio de Camargo Campana. Daniel Ferreira Magrini. Daniel Ferreira Magrini. Maíra Tiemme Ionashiro Saito. Ana Coralina Guerreiro Prates. Fernanda Mansur Tancini. Cassiano Biller da Silva. Helena Meireles Gonçalves Eloy. Tatiana Carvalho Teixeira. Cloé Rocha Yang. Felipe Afonso Ortega Eduardo Esfolia. Raul Torres Branco. Bruno Barbosa Amorim Parga. Carolina Paranhos Coelho. Rafael Prince Carneiro. Joaquim Maurício Fernandes de Moraes. Gustavo Bettini Corsini. Guilherme Diabranches Quintão. Felipe Antunes de Oliveira. Guilherme do Prado Lima. Carlos Henrique Zimmermann. Diogo Ramos Coelho. Luiz Feldman. Matheus Drummond Caiado. Lígia Rissato Garófalo. Diana Jorge Valle. Fábio Cunha Pinto Coelho. Clara Martins Solon. Marcela Campos Pereira de Almeida. David Oliveira Paiva Bonavides. Rafael da Soler. Leandro Rocha de Araújo. Marcos Vinícius de Araújo Vieira. Ricardo Fagã Paziani. Paulo Antônio Viana Júnior. José Roberto Rocha Filho. Bruno Rize Razente. Edson Zuzza de Oliveira Filho. Graziella Rodrigues Cazelli. Elisiane Rubim Rossato. Lucas dos Santos Ribeiro. Marlon Melo Abelha. João André Silva de Oliveira. John Shao Shi Wu. Martin Norman Campfi. Lucas Pavan Lopes. Eduardo Figueiredo Siebra. Leonardo Bastos Azevedo. Daniel Smith. Felipe Martins Vivas. Cláudio Luiz Nogueira Guimarães dos Santos. Emanuel Lobo de Andrade. Gustavo Almeida Raposo. Ederson Luiz Trevisan. Henrique Pfeiffer Lopes. Paulo Henrique Moraes Tapajós. Evandro Farid Zago. Joana D'Angelo Martins de Melo. Helena Massotti de Moura e Souza. Vinícius Cardoso Barbosa Silva. Luísa Maria de Lima Horta Barbosa. Rafael de Medeiros Lula da Mata. Milena Marques Vieira. Eduardo de Abreu e Lima Florencio. Luiz Henrique Moreira Costa. Daniel Hirtz. Carlos Augusto Carvalho Dias. Karina Carneiro Moraes. Matheus Fernandes Xavier. Everaldo Porto Cunha Filho. Márcia Peter Sabino. Bruno Graça Simões. Leonardo Augusto Ferreira de Souza Santo. Pedro Luiz do Nascimento Filho. Lara Lobo Monteiro. Marcos Dementévi Alves Filho. João Domingos Batistão Bimbato. Lucas Frota Verri Pinheiro. Rodrigo Vizi Handigui. Tiago Medeiros da Cunha Cavalcante. Eduardo Moretti. João Paulo Marão. Mozart Grise Correia Pontes. Rodrigo Otávio Penteado Moraes. Helena Lobato da Jornada. Samo Sérgio Gonçalves. Rodrigo Bovo Soares. Luiz Gustavo de Seixas Butes. Felipe Alexandre Gomes Sequeiros. Pedro Henrique Batista Barbosa. Raquel Fernandes Naili. Fernando Malman Jr. Najara Sena de Carvalho. Tânia Mara Ferreira Guerra. Apresento, finalmente, os diplomatas estrangeiros que participam das atividades acadêmicas do ano letivo 2011-2013. Aliubá Moussa, da República Unida da Tanzânia. Bilma Ednei Bandeira Mandinga, da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Carolina Petricin, da República Argentina. Elça Manuel Maria do Nascimento, da República de Angola. Filomeno Fernandes Lopes de Brito, da República de Cabo Verde. Francisca Menezes Lopes, da República Democrática de Timor-Leste. Gilberto Vaz de Andrade, da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Isaac Luiz Cabral Abubana, da República de Guiné-Bissau. Jaya Roseline Jarvis, da República do Suriname. Joaquim Carlos da Silva Comboio, da República de Moçambique. Julieta Grande, da República Argentina. Zeyna Magreta Hetsch, da Organização dos Estados do Caribe Oriental. Fará uso da palavra a secretária Maria Eugênia Zabotopulino, oradora da turma de 2010-2012 do mestrado em diplomacia e do curso de formação do Instituto Rio Branco. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República. Excelentíssimo senhor embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhores embaixadores estrangeiros. General José Elito Siqueira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Embaixador Rui Nogueira, secretário-geral das Relações Exteriores. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, nosso Paraninfo. Prezada senhora Raimunda Carneiro. Senhores subsecretários-gerais. Embaixador Jorge Lamazier, diretor-geral do Instituto Rio Branco. Prezadas professoras e professores do Instituto Rio Branco. Senhoras e senhores, caras e caros colegas, amigos e parentes. Este discurso é uma obra coletiva. Cem anos atrás, falecia José Maria da Silva Paranhos Júnior. Homem branco, nascido no então Centro Político Econômico do país. O Barão do Rio Branco. Quatro meses atrás, falecia Milena Oliveira de Medeiros. Mulher negra e acreana, cidadã de Rio Branco. Ela e ele, diplomatas, separados pelo longo século XX. Milena não foi heroína. Não foi estadista. Não foi embaixadora. Não viveu o suficiente para isso. Sua história, contudo, deve permanecer na memória de todos os servidores e servidoras do Itamaraty. Não somos heróis. Não somos imortais. Somos simplesmente gente. Somos povo. E morremos. Todos nós. Durante o processo de escolha do nome da turma, consideramos, entre outros, o do Barão. Nada mais natural do que homenagear o patrono da diplomacia brasileira, que deu nome à Academia Diplomática pela qual nos formamos hoje. O que pensaram as futuras gerações de diplomatas ao descobrirem que a turma que se formou no ano de 2012, no centenário do falecimento do Barão, não escolheu seu nome para patrono? Saberão que nossa turma escolheu homenagear uma mulher. E uma mulher negra. Parte desse restrito grupo que conseguiu vencer os obstáculos que injustiças históricas fizeram aparecer em seus caminhos. Entrou pela porta da frente em uma sociedade que sempre escondeu nos fundos as questões com as quais tem de lidar. Mais simbólico do que eleger o Barão foi escolher Milena. Nascida em Rio Branco. Homenageá-la é também homenagear José Maria. Sem ele, Milena talvez não tivesse nascido no território do Brasil. Sem ela, nossa diplomacia teria sido menos diversa, menos humana, menos brasileira. Milena simboliza a nova geração de diplomatas das chamadas Turma de 100, que caminha para a diversidade de origens geográficas, de gênero, de cor e de poder aquisitivo. Mais do que representar o presente, Milena anuncia o futuro do Itamaraty e da política externa brasileira, cada vez mais plural e tolerante, cada vez mais coerente com os nossos princípios. Somos a última turma com mais de 100 diplomatas. E representamos não apenas o aumento quantitativo nos quadros do Ministério, como também o Itamaraty mais diverso e um pouco mais condizente com a composição da sociedade brasileira. As Turmas de 100 foram uma ferramenta indispensável no processo de democratização do Ministério e de nossa diplomacia. Ainda assim, entre os 108 diplomatas que hoje se formam, encontramos menos diversidade de origem, de raça, de gênero, de crença, de classe social, de orientação sexual do que gostaríamos. Faltam mulheres, índios, negros, deficientes. A diversidade característica da população brasileira ainda não se reflete na participação política, tampouco na formação do quadro diplomático. Se houve avanços, e certamente houve, admitamos que não foram suficientes. Ainda somos um ministério majoritariamente branco e masculino. No ano em que elegemos, de forma inédita, a primeira mulher presidenta do Brasil, continuamos sendo apenas um quarto do quadro de diplomatas. No nível de ministro de primeira classe, somos cerca de 15%. Não podemos aceitar essa discrepância como dado. Nossa eventual omissão será condenada pelas próximas gerações. Senhora Presidenta, o Estado brasileiro tem à sua disposição, no Ministério das Relações Exteriores, um corpo de servidores prontos para o trabalho pautado na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade e na eficiência. É nosso dever e nosso direito. Todas e todos funcionários do Itamaraty temos um papel a cumprir. Quando assinamos nosso termo de posse, assumimos um compromisso, o de servir a sociedade brasileira. E devemos fazê-lo da melhor maneira possível. A excelência, e nada menos que isso, é o esperado do nosso trabalho diário, seja na Secretaria de Estado, seja no exterior. Somos servidores públicos e devemos nos lembrar todos os dias a quem servimos e por que servimos. Assim como seu corpo funcional passa por transformações, também a administração do Itamaraty deve ser capaz de adaptar-se aos novos tempos. Esta Casa, que um dia serviu ao Império, deverá também prosseguir em seus esforços de aprimoramento institucional. É importante que o Ministério dê a seus funcionários, no Brasil e no exterior, condições de cumprir o compromisso assumido com o povo e o Estado brasileiro. Somos apenas um entre os mais de 30 Ministérios da Esplanada. Nossa função precípua é auxiliar na concepção e execução da política externa brasileira. Outrora alheia aos ímpetos da sociedade, a política externa, hoje, reveste-se da mais alta complexidade. É complexa porque deve ser a mais democrática possível. O exercício democrático exige que se ouçam as mais diversas vozes e que se dê a elas a importância que merecem. Consideramos que o Itamaraty tem o grande desafio de refletir essas vozes no plano externo e de participar da transformação por que passa a sociedade no plano interno. Vivemos um momento em que políticas sociais brasileiras servem de exemplo ao mundo e demonstram a viabilidade de um modelo de crescimento inclusivo. Acreditamos que nossa atuação diplomática deve pautar-se nesse novo Brasil. O Itamaraty deve considerar-se parte da política interna brasileira, deve dialogar com o restante da Esplanada para reafirmar-se como legítimo porta-voz do Brasil no exterior. E que essa voz, sendo uníssona, seja também justa, democrática e verdadeiramente representativa da diversidade brasileira. Senhora Presidenta, ingressamos neste Ministério em uma época de crise do sistema internacional. Crise esta que também pode ser vista como uma oportunidade de transformação. Mas esse não é um movimento natural do sistema, pelo qual podemos esperar passivamente. Trata-se, sim, de uma janela de oportunidade, na qual o Brasil, como país emergente, pode contribuir para a formação de um sistema multipolar mais democrático e mais pacífico. Nesse contexto, o Itamaraty tem o papel fundamental de levar adiante nossos ideais e nossos projetos. Devemos seguir buscando maior representatividade e igualdade nos mecanismos de governança global. Devemos levar adiante e expandir nossa cooperação técnica como forma de contribuir para o desenvolvimento autônomo de nossos parceiros. Devemos, ainda, trazer à tona novos debates e ideias, para garantir um sistema mais equilibrado e inclusivo, a semelhança do país que lutamos para construir. O Brasil deve e está pronto para assumir novas e maiores responsabilidades no sistema internacional. No contexto da crise financeira, temos sido firmes na defesa de políticas capazes de reanimar a economia mundial. Nas mais diversas instâncias de governança global, temos tido voz ativa na defesa de um sistema internacional mais democrático e inclusivo, capaz de refletir a multiplicidade de posições, que é a característica fundamental da vida política. É, dessa forma, com base nos princípios que sempre defendemos, mas com a ousadia necessária àquele que deseja a mudança, que estamos dispostos a levar adiante, com orgulho, nossa diplomacia. A realização da Rio+,20, em junho deste ano, será oportunidade para demonstrarmos mais uma vez ao mundo que o Brasil pode e deve tomar parte nas grandes questões globais. Senhora Presidenta, precisamos levar mais Brasil ao mundo. O ingresso na carreira, entre 2006 e 2010, de 500 novos diplomatas, serviu a esse propósito. Pouco para um país com o tamanho, a população e o PIB do Brasil. Pouco para que defendamos a solidariedade contra a indiferença, a responsabilidade ao proteger contra o uso indiscriminado e discriminatório da força. A reforma dos organismos internacionais contra processos decisórios excludentes. Pouco ainda para que sejamos a voz da tolerância contra a discriminação racial, social e de gênero. Falta Brasil no mundo e nós devemos ocupar esse espaço. Nosso paraninfo, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, que hoje homenageamos, teve papel preponderante nessa transformação do Itamaraty e do Brasil. Como secretário-geral, foi um dos protagonistas da maior expansão da história deste ministério. Como diplomata, foi fiel aos seus princípios e defendeu sem medo a autonomia do Brasil e uma América do Sul mais forte e integrada. Como professor, foi mais que orientador, foi um amigo da turma. Rendemos também homenagem à professora Sarah Walker, que há anos participa da formação dos diplomatas brasileiros, contribuindo para trazer à sala de aula um pouco da realidade e da prática diplomática. Também é homenageada por nossa turma a assistente de chancelaria, Cristiane Zamberlan, pela disposição e profissionalismo com que ajudou a todos durante o período em que estudamos no Instituto Rio Branco. Por meio dela, rendemos igualmente homenagem aos colegas das outras carreiras deste ministério, que têm papel fundamental no seu funcionamento e, evidentemente, na política externa brasileira. Senhora Presidenta, a primeira década do século XXI será sempre um marco para o Itamaraty, um marco de crescimento. Crescimento de seus quadros, que têm modificado a forma de pensar e funcionar desse ministério, crescimento do número de nossas representações diplomáticas no exterior, por fim, crescimento da relevância do país como interlocutor na arena internacional. Com muito orgulho, fazemos parte desse ciclo de expansão. Nossa passagem por esses corredores não será silente, não será em vão. Somos parte de uma nova política externa brasileira e carregaremos sempre conosco, onde estivermos, a marca da mudança e da renovação. Somos o novo e, como tal, devemos nos permitir ousar para sermos, quem sabe um dia, os não-heróis que mudaram as relações entre os povos, sejamos as diplomatas e os diplomatas que o Brasil merece ter. Muito obrigada. Aplausos 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 Fará uso da palavra o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, paraninfo da turma de 2010-2012, do mestrado em diplomacia e do curso de formação do Instituto Rio Branco. Aplausos Aplausos Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores, senhora Presidenta da República, senhor Ministro de Estado, senhor Secretário-Geral, senhor Diretor do Instituto Rio Branco, senhores embaixadores, senhores integrantes da turma que hoje se forma, senhora Raimunda Carneiro, minha mulher Maria Maia, colegas, todos os familiares dos que hoje se formam, queria cumprimentar a todos e dar os parabéns a todos os diplomatas pelo dia de hoje, dia de Rio Branco. Queria também fazer um cumprimento especial a Antônio Patrota, com quem aprendi no início da carreira as lições de integridade, de seriedade e de trabalho. Queria também cumprimentar a oradora da turma, que fez um extraordinário discurso e que foi por isso, muito aplaudida. Queria aproveitar essa oportunidade para fazer alguns comentários sobre os desafios que os diplomatas que hoje se formam vão enfrentar na sua carreira. em primeiro lugar, queria dizer que o objetivo da política externa é contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Esse é o grande, a meu juízo, o grande objetivo da política externa brasileira. contribuir para que o Brasil possa superar os desafios que o caracterizam. Em primeiro lugar, as extraordinárias disparidades sociais. Em segundo lugar, as suas vulnerabilidades externas de todo gênero. em terceiro lugar, a realização do seu potencial, que é extraordinário. Eu costumo, às vezes, dizer que o Brasil não é um país comum, é um país diferente. É um país que se caracteriza pela sua extraordinária extensão territorial, enorme população e o PIB que já atingiu. Se fizermos uma lista dos dez maiores países do mundo em população, em território e em produto, só três países estão nas três listas, simultaneamente, os Estados Unidos, a China e o Brasil. Então, a realização desse potencial é de extraordinária importância para o futuro da sociedade brasileira. Em quarto lugar, a questão do aperfeiçoamento da democracia. O aperfeiçoamento da democracia fazia com que ela se torne, o sistema político brasileiro, uma verdadeira democracia. Essa contribuição da política externa para o desenvolvimento do país passa por uma questão muito concreta. Hoje em dia, na esfera internacional, são negociadas normas de todo gênero, que podem ou não contribuir para que esse objetivo do desenvolvimento se realice. normas nas áreas comerciais, na área de investimentos, na área ambiental, tudo na área militar, em todo tipo de área se negociam normas que depois vêm, de uma forma ou de outra, afetar as possibilidades de desenvolvimento da sociedade brasileira. E o dever dos diplomatas, a meu juízo, é justamente contribuir para que essas normas favoreçam o desenvolvimento brasileiro. Isso é algo muito concreto. Se realiza a cada momento, em cada reunião. Naturalmente, na luta pela, digamos, pela participação nesse processo de elaboração de normas, é extremamente importante a articulação com outros países. Desde aqueles países que são semelhantes ao Brasil pela sua dimensão, desde ou pela sua origem, pela sua língua ou pelos países que são nossos vizinhos. A luta pela paz e pelo desarmamento. Desarmamento. Queria enfatizar essa palavra. Pelo desarmamento. Pelo desarmamento. E pela paz. Porque dificilmente, numa situação de guerra e de conflito, pode haver desenvolvimento. E o importante é o desarmamento das nações armadas. E evitar o desarmamento das nações já desarmadas. Que é o que, em geral, ocorre. Então, nós temos aí uma questão de grande delicadeza e de grande importância. Os diplomatas que hoje se formam encontram grandes desafios. Que poderíamos, digamos, sumariar, porque vivem uma época de grande transformação no sistema internacional. De um lado, temos a crise que significa uma mudança na correlação de forças políticas, econômicas e mesmo militares no futuro. Segundo, a emergência de uma extraordinária potência que é a China. Com tudo que isso significa economicamente, politicamente e militarmente. E tudo isso que significa também tem uma influência enorme sobre nós. Essa nova situação de crise internacional, como a Presidenta já mencionou várias vezes, a questão do tsunami financeiro. Quer dizer, como evitar que a solução da crise venha a dificultar o nosso desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento, eu queria fazer essa observação, ele é o desenvolvimento que tem de ter como base, naturalmente, todos os setores da economia, mas principalmente a indústria. Acima disso tudo, a indústria. Porque a indústria é o processo de transformação. É o aprendizado de como fazer as coisas. De como fazer tudo que hoje temos aqui à nossa disposição. E, nesse processo da questão do desenvolvimento, a emergência da China tem uma importância fundamental, porque ela afeta profundamente a situação de todos os países, de nós mesmos, de todos os países, como extraordinária demandante de produtos primários, de um lado, que contribui um pouco para esse tsunami financeiro, por um lado. Por outro lado, como fornecedora de produtos manufaturados a preços extraordinariamente baixos. Isso pode, e dizem já alguns, que têm contribuído para a desindustrialização da economia de todos os países. Hoje mesmo, há notícia nos jornais da preocupação, no jornal Valor, com a desindustrialização da França. É uma notícia hoje no jornal. Enfim, esses dois fenômenos, a crise internacional, além da crise ambiental, que não é uma crise, é um processo de degradação ambiental permanente. Algum dia pode se tornar uma crise súbita. A própria emergência da China, mas para nós, como senhores diplomatas, e eu que ainda me considero um diplomata, eu acho que um dos grandes desafios é a questão das relações com os nossos vizinhos. Por que isso? Porque há uma enorme assimetria, tanto territorial, quanto populacional, quanto de dimensão da economia, entre o Brasil e os seus vizinhos. E, naturalmente, a política externa, de uma certa forma, tem que ter como seu centro a sua região. Não seria difícil imaginar uma política externa que se centrasse na Ásia, ou se centrasse na África, ou se centrasse na Europa, inclusive porque alguns desses lugares não nos desejam muito, além disso, mesmo que assim o quiséssemos. Então, ela se centra na América do Sul. Na América do Sul, temos uma questão básica, que é a simetria crescente, crescente, entre o Brasil e os demais países da região. E esse é um desafio extraordinário. Como lidar com essa questão de uma forma que não seja nem paternalista, nem como se dizia antigamente, e não vou mencionar a palavra, não convém porque não é elegante, não é? Mas, enfim, os senhores conhecem a palavra, não é? Enfim, então, como lidar com isso? Quer dizer, como ao mesmo tempo ser um país que tem uma dimensão tal que tem que ter uma diplomacia global? Não pode ter uma diplomacia apenas regional, mas, ao mesmo tempo, ele tem de ter uma diplomacia regional e ela, de uma certa forma, não quero ser exagerado, ela, de uma certa forma, pode nos auxiliar extraordinariamente numa projeção global do Brasil. A amizade, a cooperação, o desenvolvimento dos países vizinhos é fundamental para o Brasil, na minha opinião. Enfim, então, com base nos princípios que estão na nossa... Queria dizer também, já que eu posso me permitir uma certa heterodoxia, é que há vários modelos de desenvolvimento que existem na América do Sul. Há modelos distintos. Há opções de política externa muito respeitáveis, porém distintas. Distintas. Há opções de integração em outros sistemas, em outras economias, e há opção pelo desenvolvimento autônomo. O desenvolvimento que toma como base o direito à autodeterminação, que é um princípio que está na nossa Constituição. Então, os senhores diplomatas que hoje se formam, que muito me honraram ao escolherem como paranifo dessa turma, eu digo que enfrentarão um mundo certamente muito diferente do mundo que o número grande de diplomatas aqui, quando ingressou no Instituto Rio Branco, quando saiu do Instituto Rio Branco, enfrentavam a época. Hoje é um mundo de grandes transformações. Não mencionei sequer as transformações tecnológicas, porque o tempo não permite. Então, eu queria agradecer e desejar a eles muito êxito, muito êxito nessa tarefa de serem os diplomatas do século XXI, que saberão lutar pelo desenvolvimento do Brasil, pela autonomia, pela autodeterminação, pela não intervenção e pelos princípios que estão na nossa Constituição, e farão isso com o entusiasmo que eu conheço. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Fará uso da palavra o embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro das Relações Exteriores. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República, embaixador Rui Nogueira, secretário-geral, embaixador Jorge Lamazier, diretor do Instituto Rio Branco, senhores embaixadores estrangeiros, senhor embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, para a ninfa da turma Milena Oliveira de Medeiros, 2010-2012, excelentíssima senhora Raimunda Carneiro, mãe da secretária Milena Oliveira de Medeiros, que dá nome a esta turma, senhores subsecretários-gerais, professora Sara Walker, senhora Cristiane Xavier dos Reis, meu pai, que hoje eu acho que aqui é o decano dos diplomatas presentes no alto de seus 95 anos, a oradora da turma, Maria Eugênia Zaboto Pulino, que eu acho que captou com muita propriedade o sentimento prevalecente do Itamaraty de hoje. Senhora presidenta, é uma honra contarmos com a presença da senhora no dia do diplomata. Hoje é o dia da formatura dos nossos novos colegas, todos já plenamente integrados e desempenhando funções nas diferentes áreas do Itamaraty. Estamos lidando com as realidades de um mundo novo e de um Brasil novo. Está em curso um processo de redistribuição do poder nas relações internacionais, e o Brasil atual, o Brasil da democracia e dos direitos humanos, o Brasil do crescimento econômico, da inclusão social, da consciência ambiental, é ator de crescente influência nesse processo. Desde o início de 2011, temos evitado esforços em favor de uma política externa que reflita as diretrizes e linhas de ação definidas pela senhora presidenta da República. Diretrizes e linhas de ação que colocam a política externa a serviço do desenvolvimento nacional, como dizia o embaixador Pinheiro Guimarães, e em que estamos todos engajados. Tem sido intensa, como V. Exª sabe melhor do que ninguém, a agenda de visitas a outros países e a participação em eventos multilaterais. Da mesma forma, tem sido numerosas as autoridades estrangeiras recebidas em Brasília, que é hoje uma das capitais do mundo com maior atividade diplomática. Na cerimônia de hoje, não caberia passar em revista tudo o que foi feito nesses últimos 16 meses, mas eu gostaria, sim, de assinalar algumas ênfases e ideias que vão traçando o perfil da atuação externa do Brasil na presidência Dilma Rousseff. Começaria por mencionar a prioridade atribuída à ciência, tecnologia e inovação, com vistas a contribuir para a ascensão do Brasil a um novo estágio de desenvolvimento fundado em uma economia mais flexível e competitiva. Esta ênfase reflete-se, por exemplo, no temário de várias das visitas realizadas e na cooperação educacional impulsionada pelo Ciências Sem Fronteiras. Nossas embaixadas e consulados estão mobilizados na identificação de oportunidades do exterior para estudantes e pesquisadores brasileiros. Outra ênfase diz respeito ao contato com o setor privado e o conjunto da sociedade civil. A agenda internacional de V. Exª tem se caracterizado por uma interlocução estreita e sistemática com representantes de empresas brasileiras que, em número crescente, dirigem seu olhar e seus investimentos para outros países. Assim foi em Hannover, em Washington, em Havana e em numerosas cidades que a senhora visitou recentemente. Há pouco mais de um mês, na viagem presidencial a Hannover, um empresário brasileiro da área da tecnologia e da informação comentou que traço distintivo da competitividade brasileira é a criatividade e a imaginação. Precisamos aprender a melhor aproveitá-las. E é possível dizer que uma certa criatividade tem estado presente em contribuições conceituais do Brasil para importantes debates internacionais. Em alguns casos, temos conseguido algo que, sabidamente, não é trivial, incluir novos temas na agenda global. Nas Nações Unidas, em setembro do ano passado, V. Exª lançou o conceito de responsabilidade ao proteger, como complemento necessário da chamada responsabilidade de proteger. Trata-se de maneira inovadora de dirigir a atenção para aspectos obscurecidos em muitas das discussões sobre o uso da força para a proteção de civis, deixando clara a responsabilidade de quem protege. Em hipótese alguma, poderá causar mais destruição e instabilidade do que pretende evitar. Também na esfera das relações comerciais e financeiras, introduzimos ideias inovadoras. Em linha com as manifestações públicas de V. Exª, o Brasil ajudou a trazer para a OMC a questão dos efeitos do câmbio sobre o comércio. E após vencermos resistências de todo tipo, conseguimos abrir caminho para o tratamento de tema que passa a ser amplamente reconhecido como atual e relevante. Essa confluência de ênfases e ideias está no cerne do esforço para a preparação da Conferência Rio+, o caminho percorrido pelo Brasil, a conformação de um novo modelo de desenvolvimento com a inclusão social e consciência ambiental, a prioridade atribuída também na ação externa, a ciência, tecnologia e inovação, a incorporação crescente ao nosso trabalho da perspectiva do setor privado e da sociedade civil, nossa capacidade criativa, nos posicionam como um anfitrião capaz de fazer da Rio+, em 2020 um momento histórico na consolidação de um novo paradigma de desenvolvimento. Senhora Presidenta, caros formandos, o Brasil quer ajudar a construir uma ordem internacional mais justa e conducente ao progresso econômico e social. Como observou a oradora da turma, a transformação do sistema internacional não é um movimento natural pelo qual se possa esperar passivamente. Há que se trabalhar por uma transformação que leve ao surgimento de um sistema internacional mais cooperativo, mais capacitado para promover o desenvolvimento e a paz. Estamos especialmente bem posicionados para esse objetivo. Temos relações diplomáticas com todos os países das Nações Unidas, estamos ampliando os quadros do serviço exterior, tanto na carreira de diplomata como na de oficial de chancelaria, contamos com uma rede de representações diplomáticas e consulares que figura entre as maiores do mundo. e a partir dessa base institucional que procuraremos sempre fortalecer, o Itamaraty empenha-se em contribuir para a inserção internacional de um Brasil que articula dois imperativos. O aprofundamento da integração sul-americana, nossa prioridade, e a ampliação de nossa presença em escala global. No primeiro caso, além da atenção diferenciada a relação bilateral com cada vizinho, nos valemos de processos dinâmicos e abrangentes de integração, o Mercosul, a Unasul e a recém-criada CELAC. No segundo caso, trata-se de reforçar parcerias com o mundo desenvolvido e em desenvolvimento. Isso envolve não somente um olhar especial sobre a África, nosso vizinho atlântico, como a consolidação das relações bilaterais com os polos da ordem internacional que se desenha, sejam potências estabelecidas, sejam emergentes, e a interlocução com o IBAS, o BRICS. Costumo dizer que os diplomatas brasileiros precisam ser mais sul-americanos e mais multipolares, precisam ser mais multilingües, precisam da visão de conjunto e, simultaneamente, de conhecimento técnico. Quero registrar meu reconhecimento ao embaixador Jorge Lamazier, que tem introduzido alterações curriculares para modernizar nossa formação profissional. Asegurar a vitalidade desse espírito de aperfeiçoamento de nosso profissionalismo é a melhor homenagem que podemos prestar ao legado do Barão do Rio Branco, cujo centenário de morte lembramos este ano. Senhoras e senhores, felicito os formandos pela escolha do seu paraninfo. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães é um talentoso diplomata, um respeitado intelectual, um incansável professor. Como secretário-geral, teve uma gestão marcada pelo empenho no fortalecimento institucional do Itamaraty. Continuo a inspirar-me no seu exemplo e na sua visão de um Brasil próspero, justo, democrático e soberano. Felicito a turma também pela justa homenagem que fazem a Milena Oliveira de Medeiros, jovem diplomata cujo desaparecimento prematuro foi profundamente sentido por todos nesta casa. Ao cumprimentar seus familiares, quero dizer que a secretária Milena deixou lembranças indeléveis em todos os que podemos privar do seu convívio. Não me esquecerei de nosso encontro em Malabo, na Guiné Equatorial, durante a reunião ministerial da cúpula da ASA, da reunião ministerial da ASA, quando pude descobrir uma jovem talentosa e determinada e conversar sobre sua carreira e sobre sua paixão pela música. Caros formandos, vocês escolheram uma profissão que, abraçada com entusiasmo e espírito público, oferece oportunidades de realização pessoal e profissional praticamente ilimitadas. A preservação e ampliação do patrimônio da diplomacia brasileira agora é também tarefa de vocês. muito obrigado. Fará uso da palavra a excelentíssima senhora Presidenta da República. da República.